Santificação Santificação Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se contamina igual o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não O som de todo o tempo, fora e dentro do tempo Vige ouro sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem adonar te consertar Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a sentença Céu ou inferno com a tua recompensa Do grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alvo como a neve Se hoje fosse o grande dia como estão tuas vestis Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiei E orai O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação Sem a mão ninguém verá o Senhor A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiei Vigiei E orai O noivo logo vem Só entra no céu Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Santificação Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiei E orai Pular e do lado vem Sante simação Sante simação Sante simação Sante simação